Música Estamos hoje aqui no Banri Tech, onde está sendo lançado o rebranding do Banri Sul, que é o realinhamento da marca. Tenho a honra e o prazer de receber aqui o diretor Oswaldo. Oswaldo, podemos dizer que o Banri Sul hoje expressa nesse realinhamento da marca toda a sua conexão territorial e também com toda a economia, com todo o setor produtivo da sociedade, não é isso? Exatamente. Estamos buscando ter uma pegada ainda mais jovem, mais moderna, mas sem perder as nossas origens, temos muito cuidado com o segmento agro, com os 497 municípios de alunos e buscando sempre um formato moderno e buscamos nos aproximar, entender as suas demandas e atender cada vez melhor a nossa base de clientela e que tem crescido bastante. Oswaldo, podemos dizer que depois da South Summit, ficou um legado agora que a sociedade quer inovação, ela quer dinamismo, ela quer modernidade, ela quer trazer o futuro para o presente, não é isso? Eu diria que sim. A gente tem que aproveitar esse ótimo momento que o South Summit trouxe. Os nossos estudos indicam que o Sul é um potencial gigantesco de inovação, é o potencial de startups e a gente está muito presente dentro disso e buscando apoiar de todas as maneiras possíveis o desenvolvimento desse ecossistema que é muito importante, tanto para a economia, quanto para a universidade, quanto para as instituições privadas. E é importante também que o Banrisul não perdeu esse momento de estar presente e pulsante no ecossistema da transformação digital, não é isso? Exatamente. Nós somos protagonistas, somos um dos sócios fundadores do Caldeira, temos o nosso ambiente aqui, que é o BanriTech, que está indo para o segundo ciclo de aceleração de startups, temos a nossa presença no parque da Tecnocook, sendo o patrocinador Márcio da Nave, e estamos buscando diversos outros desafios para cada vez mais consolidar a inovação no Estado e buscando cada vez mais ser eficiente, moderno e buscando o melhor futuro da nossa instituição. Banrisul, hoje, dá demonstração de estar à frente do seu tempo, não é isso? Ah, eu acho que sempre a inovação é um dos temas mais discutidos na nossa diretoria. É um mantra. Exatamente. É quase uma conversa diária e acho que a gente tem feito coisas muito importantes e estamos muito satisfeitos pelo dia de hoje. Obrigado, Oswaldo. Legenda Adriana Zanotto